Sample Rate, Beat Depth, Jittering, 44.196 kHz Romero Brito? Catrina? Que diabos são isso? Salve, salve, produtor! Eduardo Juliato aqui e hoje a gente vai bater um papo sobre Sample Rate, Beat Depth e Jittering. Você provavelmente já deve ter esbarrado em algum desses parâmetros aí nos tutoriais, na produção ou quando você foi exportar alguma música sua aparece lá as opções, qual o Sample Rate que você quer você tem as opções de 44.196 kHz aparece o Beat Depth, 16 bits, 24 bits mas de fato, o que que isso muda na nossa música? o que que isso vai melhorar ou piorar? o que que isso vai provocar na nossa música? Bom, a primeira coisa que a gente precisa fazer é entender os conceitos básicos aqui o que que é Sample Rate e o que que é o Beat Depth a primeira coisa que você precisa entender é que o Sample Rate é uma mensuração de frequências já o Beat Depth é uma mensuração de amplitude acontece o seguinte imagina que a gente grava um violão você tem um áudio analógico, não é mesmo? é um áudio que tem uma todo o espectro de frequências você ouve mas, quando esse áudio é passado para dentro do seu computador ele precisa ser convertido ele precisa que uma informação analógica um sinal elétrico seja convertido em um sinal digital no qual a informação vai ser expressa entre 0 e 1 que é o que ocorre nos softwares um conjunto de zeros e uns formando as informações e aí, para que ocorra esse processo com o máximo de fidelidade possível o nosso computador imagine que ele vai a nossa placa de áudio ela vai tirar fotos vai pegar um segundo da sua música e nesse segundo ela vai tirar uma cacetada de fotos do áudio e aí, com essas fotos fotos entre aspas, tá? a gente vai compor o áudio então, imagine que você tem um sample rate de 44.1 que é o mais padrão mais comum utilizado na indústria significa que em um intervalinho de um segundo você vai tirar 44.100 fotos daquele pedaço de áudio isso é uma baita resolução com 44.100 divisões em um período de um segundo a gente consegue ter uma resolução bastante precisa desse áudio já o bit depth é uma medida de volume é uma divisão de volume é como a gente vai dividir a nossa a amplitude do nosso áudio e para entender isso a gente precisa entender alguns conceitos importantes primeiro a audição humana não tem um espectro um range tão grande tão grandioso para a gente querer um range tão grande no nosso bit depth então, para que serve o bit depth? primeiro cada bit corresponde a 6 decibéis se você tem então 16 bits na sua música que é o padrão de CD qualquer CD que você compra qualquer música que você compra no beatport ela vai ser 16 bits corresponde que a gente tem uma faixa dinâmica de 96 decibéis se eu não me engano 96 dividido por 6 dá 16 então é isso já uma música de 24 bits ela vai trazer 144 decibéis de faixa dinâmica se eu não me engano a audição humana vai até 120 então para que a gente quer 144? 144 é demais mas por outro lado 90 não compreende todo o espectro de audição humana então não seria mais interessante trabalhar com 24 bits ao invés de 16? existem várias considerações acerca deste assunto primeiro que uma música produzida em 24 bits ela vai ter um espaço um tamanho de arquivo muito maior do que uma música produzida em 16 bits e isso em termos de mercado fonográfico interfere bastante uma vez que a nossa percepção de uma música para 16 bits para uma música de 24 bits seja irrelevante a gente basicamente não consegue perceber a não ser que você tenha um ouvido muito treinado uma acústica e equipamentos de áudio absurdos para notar essa diferença mas uma música de 16 bits ela vai caber 74 minutos num CD uma música de 24 bits não então isso é muito relevante por outro lado existe uma paradinha chamada jitter a maioria dos softwares Logic e Ableton quando você vai exportar sua música ele te dá uma opção de jittering e o que é o jittering o jitter bem grosseiramente falando ele vai trazer uma certa suavização quando a gente converte um áudio de 24 para 16 bits o jitter basicamente o que ele faz é isso ele faz com que essa conversão do áudio de 24 bits para 16 bits seja bem suave então a gente tem um áudio de 16 bits porém com cara de áudio de 24 bits muita gente me pergunta Eduardo mas eu não posso exportar em 24 bits para tocar um aluno meu até colocou cara eu exportei uma música para uma menina tocar e ela foi tocar e não sai o som no cd não sai mesmo você precisa exportar o seu áudio em 16 bits e qual que é a melhor taxa de reprodução de samples 44 mil o sample rate 44 mil 96 mil olha só teve um cara chamado Nyquist se eu não me engano ele fez o teorema de Nyquist e esse cara Nyquist através do seu teorema de Nyquist ele demonstrou que se o espectro audível humano vai de 20 hertz a 20 mil hertz ou seja 20 kilohertz se a gente tiver o dobro disso de sample rate ou seja 40 mil hertz se a gente tiver o dobro de sample rate do que a faixa audível humana está ótimo ou seja dando um pouco de gordurinha de 20 para 44 mil e 100 considerando que alguns algumas crianças ouvem de 18 até 20 por exemplo então a gente tem uma gordurinha aí 44 mil e 100 é mais do que suficiente ah mas trabalhar em 96 trabalhar com um sample rate de 96 é vou ter mais precisão vou ter mais fidelidade olha só para a gente que já produz a música no computador o que você vai ter trabalhando com um sample rate de 96 é o seu computador fatigado é o uso da CPU lá no talo você vai massacrar o seu computador a não ser que você tenha uma super máquina vai ter uma edição melhor pode ser que os seus filtros funcionem melhor pode ser que sim pode ser que tenha menos ruído existe uma coisa chamada noise floor o que é o noise floor qualquer equipamento eletrônico uma placa de áudio a sua interface de áudio ela vai ter esse ruído de base que é o noise floor e esse noise floor ele come um pouco do seu da sua faixa dinâmica da sua dynamic range então se a gente tem uma faixa dinâmica de 96 decibéis esse noise floor considera que ele vai comer mais uns 10 então a gente não vai ficar com 96 a gente vai ficar com uns 80 e poucos então a nossa faixa dinâmica é diminuída para a gente trabalhar quando você tem principalmente um bit depth de 24 você aumenta muito essa faixa dinâmica então é legal trabalhar na sua mixagem com bit depth de 24 sim produzir em 24 porque daí você vai exportar para 16 com o uso do jittering que vai ser uma exportação mais suave depois você pesquisa mais sobre o jitter tem várias opções eu não sei qual é a diferença entre uma e outra eu não consigo perceber meu ouvido não é tão bom assim e eu sequer consigo perceber a diferença entre um áudio de 24 e 16 bits eu sequer consigo diferenciar muitas vezes um wave de um mp3 320 então a minha dica é cara produz produza em 24 bits está mais do que suficiente export 16 bits 44 44100 está mais do que suficiente principalmente para nós produtores de música eletrônica que não precisamos muito converter áudio analógico para o digital depois do digital para o analógico então para a gente a coisa já é um pouco mais simples você pode produzir em 24 bits e depois converter para 16 vai ficar legal não tem problema nenhum e se você utilizar sample rate muito alta tenha em mente que o seu computador vai entortar caso você tenha um computador muito bom aí você vai conseguir trabalhar beleza mas eu acho sinceramente desnecessário eu acho eu prefiro trabalhar o meu áudio lá no computador em 44.1 hertz e sample rate e bit depth de 24 e aí eu exporto para 16 é assim que eu faço exporto utilizando o jitter qual o jitter das opções que tem lá não sei eu testo eu exporto uma exporto outra depois eu vejo o que ficou melhor não consigo identificar muitas vezes qual a diferença entre um e outro precisa ter um ouvido muito apurado e talvez eu não tenha o meu já está um pouco danificado mas então é isso aí espero ter clareado um pouquinho o que é o bit depth o sample rate e o jitter beleza então é isso aí não deixa de se inscrever no canal a gente se vê no próximo vídeo no próximo tutorial na próxima aula no próximo curso e um grande abraço e um grande abraço e um grande abraço